Acho que tá no camarote, pode se preparar Vai começar a brincadeira, quero ver você jogar Vai começar a brincadeira, quero ver você jogar Vai caralho, vai Vai começar a brincadeira, quero ver você jogar Não pare de ficar parado, quero ver você jogar Vai De Deus e Deus, é potência Aben Maria, ela puto, ela putaria que sabe,VIEW Ela putu, ela putaria que sabe,VIEW É acha que você gosta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau